Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, fazia muito tempo que eu não aparecia, mas estamos aqui de volta. E agora arrumei uma GoPro aqui do brother meu emprestado, então os vídeos estão a ficar com alta resolução e eu vou conseguir fazer vídeos em movimentos pra vocês. Ó, tô aqui atrás com meu pai, que é meu novo franqueado. E aí, paizão? Tamo junto. Sempre acreditei aí no meu filho e vamos pra mais um quiosque na inauguração do Socoxinha. É, o que eu vim mostrar pra vocês e falar nesse vídeo é de um modelo de quiosque, tá? Que a gente tá montando agora, é dentro dos supermercados. Hoje a Socoxinha já conta com 10 lojas, tá? 10 lojas, sendo 1, 2, 3, 4 lojas próprias e franquia própria e fábrica própria nossa. A gente produz os nossos próprios produtos e revende pros nossos franqueados e também revende pras nossas lojas próprias, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o conceito de um quiosque aqui, que é um quiosque interno, ele fica dentro do supermercado. Então eu vou virar pra você, vou mostrar o fluxo do cliente, o que a gente acha importante aqui dentro desse mercado e como que a gente chegou nesse layout, nessa padronização aqui desse quiosque. Galera, então esse é o quiosque, ó, dá uma olhada. Aqui todo o layout, padronização, trobo tipo em alta, em iluminação. Ó, nosso mascote aqui. A gente vai trocar algumas coisas aqui, a gente inaugura na sexta-feira. Porque ó, boa parte dele já tá montado. Ó, o papito aí, a loja dele. Então vamos lá, o que a gente tem aqui, ó, balcão refrigerado pra fazer a refrigeração das coxinhas. Como que é o nosso layout? A gente trabalha com freezer vertical, tá, dentro de cada loja. E o produto chega aqui congelado, tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês como que fica. Na quinta-feira chega o estoque dessa loja aqui. A gente inaugura na sexta. Já montou as bebidas aqui pra gelar. Aí a gente vai ter o costador, o atendimento aqui. Faz o pedido da loja. Paga, finaliza o atendimento. E aí vai pra lá, pra pegar o... Pra pegar as coxinhas. Vai ter duas estufas dessas que a gente vai trabalhar aqui. E vai ter as banquetas ali do lado de fora. Então esse é o processo. A gente vem com o estoque, coloca aqui. Quando chega a noite, a gente transfere... Dentro daquelas caixas que estão ali, tá vendo? A gente coloca a coxinha pra fazer o degelo. Fez o degelo, a gente traz pra essa geladeira aqui. Que fica armazenada até outro dia. Depois a gente faz a fritura. E vem pras nossas queridas estufas, tá? Deixa eu pegar o cardápio aqui pra vocês verem como que a gente trabalha. Ó. Esse vai ser o cardápio dessa loja. Então a gente trabalha com os combos, tá vendo? A ideia dos combos é sempre vender mais de um produto dentro dele. Então essa é a ideia de fazer o casadinho. Tem as coxinhas unitárias também. E aqui os combos de coxinha mini. Os cafés e as bebidas. A gente vai ter outros tipos de sobremesa também. Mas o mini-shoes é o nosso carro forte. Lembrando que a marca, galera. A marca, sua coxinha. Antes de ser sua coxinha, ela era churroso italiano. E foi começado pelo meu pai aqui, ó. O mestre. Começou fazendo churros com o meu avô, né? Com o pai do seu pai. Aí você chegou lá e... Ele fazia quantas massas, pai? Por mês? Quantos quilos? Uma tonelada. Uma tonelada por mês? Aí tinha lá a loja da Colônia e mais seis Carrefour. Seis Carrefour. E aí aconteceu uma parada com o Carrefour. O Carrefour deu um problema lá na época. E acabou tirando as lojas. Aí a gente pegou e virou sua coxinha. Fez a virada de marca. E eu comprei do meu pai aquela loja de lá. E aí a gente começou a história da sua coxinha. Que vocês já sabem. E eu contei em outro vídeo. Beleza? Sexta-feira eu vou voltar aqui nesse vídeo. Deixe as suas dúvidas aqui sobre como montar uma loja dessa. A gente gastou em média. Depois eu vou colocar em outro vídeo. O que a gente investiu nessa loja. Pra essa loja ficar pronta desse jeito aqui. Mas ficou em média 80 mil reais. Esse modelo de loja. E ela tem 4 por 2,5 pai. É isso né? 4 por 2,5 né? Ela tem 4 por 2,5 de tamanho. E gasta mais ou menos isso. Mais ou menos essa faixa aí. Já com estoque com tudo. Isso mesmo. Mas sem a taxa de franquia né? 80 mil só a parte de estrutura da loja. Com uniforme, empresa aberta, tudo certinho. Isso em planilha, tudo certinho. Tá, então tá aí. Ele finalizado. Depois eu trago mais na sexta-feira, na inauguração. Eu vou mostrar mais vídeos pra vocês aqui. Na sexta-feira eu trago vocês. Pra assistirem. Tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa sua dúvida aqui embaixo. Gabriel, como que vocês fazem o processo de inauguração? Hoje a gente tem um pop de inauguração. Então tudo que... Como que eu faço pra não esquecer de tudo isso aqui? Antigamente a gente fazia as inaugurações e sempre ficava faltando detalhe. Nossa, mas eu esqueci de tal coisa. Eu esqueci de tal coisa. Então pra gente não ter mais isso, a gente tem um pop hoje. Tá? E tem todo ele escrito em checklist lá. Um checklist de inauguração. Os materiais gráficos. Toda parte de... De papelaria da loja. Toda parte de computação. Os cardápios. A pré-inauguração que a gente faz. A gente chama os influencers. Então tem tudo nesse pop. Nesse procedimento operacional padrão. Que a gente fechou junto com uma formatadora de franquias no ano passado. Depois eu falo isso em um outro vídeo pra vocês. Bom, é isso galera. Vim mostrar um pouquinho só do quiosque. E cara, sua coxinha tá voando. Eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar. E a todo mundo. E a todos os nossos clientes. Que fazem com que a marca prossiga crescendo a cada ano que se passa. Tô muito feliz com os resultados. É cansativo. Vida de empreendedor não é fácil. Mas no final vale a pena. Então já deixa seu like. Escreve se você tem alguma dúvida aqui nos comentários. E compartilha esse vídeo com quem tá precisando assistir. Tamo junto. Família sua coxinha.